Com muito prazer, a gente recebe a nutricionista, a doutora Alessandra Gama. Tudo bem, doutora? Bem-vinda, bom dia. E aí? Já deixei logo agora na sua chamada, né? É o sonho de todo mundo. Que alimentos são esses? Bom dia, bem-vinda. Bom dia, obrigada. Bom dia a todos. Na verdade, quando a gente fala em envelhecimento, a gente não tá falando somente estética, né? Porque a gente tá pensando no corpo como um todo, né? O processo de envelhecimento é um processo natural, todo mundo pretende chegar lá. Então, pra isso, a gente realmente precisa colocar dentro do nosso corpo alimentos que são importantes, que tem uma quantidade de nutrientes importantes pra barrar, como você mesmo falou aí, aqueles radicais livres, né? Que são aí os responsáveis pelo envelhecimento celular. Que alimentos são esses? Vamos começar assim, ó, com aquelas frutas vermelhas. Muita gente fala, ah, nutre, mas fruta vermelha é muito caro, mirtilo, morango e tal. Isso é verdade, mas hoje a gente consegue ter um acesso melhor, inclusive, porque a gente consegue encontrar em qualquer lugar, qualquer supermercado congeladinhas. Que quantidade? Você ter aí um acesso às frutas vermelhas é super importante, porque elas são ricas em antioxidantes, em vários nutrientes, em zinco, magnésio, importante aí pra retardar aí o envelhecimento. Ah, você pode colocar de manhã em um suco, você pode colocar em um lanche à tarde, assim, uma porção ao dia já dá aí uma quantidade bem legal aí de antioxidante. Aí a gente sai das frutas vermelhas e agora vamos pra onde? Batata doce, um alimento super fácil, a gente pode colocar aí o tempo inteiro na nossa alimentação, né? É uma quantidade muito interessante aí de fibras importantes. Tem uma batata doce que a gente chama aqui a batata doce mais, que ela é alaranjada, ela tem mais beta carateno, também é um antioxidante e super importante. Então você pode colocar rico em vários minerais importantes. Então você pode colocar na sua dieta aí batata doce. Depois da batata doce vem o quê? Couve, né? A gente tem que falar assim, ah, mas tem gente que não gosta, não coloca na alimentação. Gente, é super fácil, você pode introduzir, inclusive, no seu suco matinal, como suco verde. Então você pode colocar sim, porque também tem uma quantidade muito interessante de minerais importantes e antioxidantes. Então tem que lembrar, essa palavra, antioxidante. For coloridinho, pode colocar na sua dieta. Naquele suco com beterraba, laranja, couve, limão, pode colocar. Pode variar de manhã no suco verde, com abacaxi, um limãozinho e faz aí um detox de manhã, incluindo diariamente aí sua couve. Vamos lá, gente. Retardar o processo de envelhecimento. Tem mais um agora, né? Olha que imagem linda, gente. Você já imaginou o seu prato tão colorido assim? Esse é o sonho de toda nutricionista, é que todo mundo consiga consumir de todos os alimentos variados. Então, quanto mais corzinha você coloca na sua alimentação, isso quer dizer que ele tem uma quantidade bem legal aí de antioxidante. Então, beta, carateno, olha que coisa linda. Eu adoro o meu prato assim. Aí tem o quê? Alface? Alface, cenoura, gente. Já pega aquele couve, já coloca, já bate com a cenoura. Coloca no rabanete ali no canto. Já bate com a beterraba, já tem uma laranja ali que é super... A vitamina C é super importante pra gente, pra vocês mulheres, falando aqui na questão do colágeno, é importante a vitamina C. Então, assim... Brócolis, vitamina C. Tudo aquilo ali traz pra gente, durante o nosso dia, bate as nossas necessidades diárias aí de nutrientes. Então, se tem um prato bem colorido, pode ter certeza que você vai ter bastante antioxidante. Então, a gente sai agora e vamos para o quê? O queridinho, o abacate, é o nosso queridinho. Quem não gosta de abacate aí, pode começar, então, a saborear o abacate, porque é riquíssimo também. É boas fontes de gorduras. Agora me diga, doutora, de que forma a gente vai consumir o abacate? O abacate é tão fácil de consumir. Você pode fazer mousses, você pode fazer sorvete. Vitamina? Pode fazer vitaminas, você pode fazer uma pastinha de manhã. Basta você amassar o abacate, colocar um fio de azeite e um pouquinho de pimenta preta, você faz uma pasta que substitui a sua manteiga. Você colocou aí um ovinho, um pãozinho tá maravilhoso, super equilibrado. Então, o abacate, você tem várias receitas e você pode colocar de forma fácil. Criança não gosta? Vitamina pra criança. Olha, delícia. Então, você tem uma fonte riquíssima aí de vários minerais. E importantíssimo, também rico aí em antioxidante. O abacate foi embora e agora vai aparecer o quê? Azeite. Esse é importantíssimo. A gente ter uma qualidade, uma quantidade de azeite aí diário na nossa alimentação. Ali em cima da nossa salada, inclusive em alguns preparos, quando eles são cozidos, tá? Ele não pode ser assim em frituras, tá? Porque ele não pode ter uma grande temperatura, porque ele perde os benefícios. Mas você pode colocar aí um fio de azeite. Todos os dias, riquíssima em fonte de gorduras boas. É ômega 9, importantíssimo. A quantidade é uma colher de sopa? Uma colherzinha de sopa aí por dia já tá suficiente pra você bater isso nas suas necessidades. Até porque você já vai comer o seu abacate. E já pode colocar também, gente, não tem aqui a imagem, mas as oleaginosas também. Você pode colocar no seu dia a dia. Então, são alimentos fáceis, práticos, você encontra em qualquer lugar. E você tem uma boa alimentação e aí trabalhar na sua longevidade. Dá uma segurada nesse processo, que é natural, mas assim, você vai envelhecer bem, né? Exatamente. É importante lembrar que tudo, uma alimentação equilibrada, evita que a gente realmente tenha doenças aí. Então, é isso aí. É o segredo da saúde e longevidade. E aliado a tudo isso, aquilo que toda a Nutri fala, atividade física. Atividade física, beber bastante água e o sono regular. Então, aí tá tudo tranquilo. Um beijo, doutora. Obrigada. Uma boa semana a todos. Vou seguir suas dicas. Vamos seguir, viu, gente? Um beijo. Até semana que vem. Obrigada, querida. Até semana que vem. Obrigada, querida.